Sejam muito bem-vindos ao Esporte na Área desta sexta-feira aqui na TV Assembleia. Com o semestre quase terminando, alguns times amadores de Teresina já estão se preparando para uma das competições de base mais aguardadas do estado, que é a Taça das Favelas. Nossa equipe foi ver como andam os preparativos da seleção do Risoleta Neves, atual campeão do torneio. Desde que o time do Risoleta Neves foi campeão da primeira edição da Taça das Favelas de 2022, a rotina de muitos atletas que defenderam a equipe naquela decisão não foi mais a mesma. O título de campeão da Taça das Favelas do Piauí deu ao Risoleta Neves a chance de participar do torneio nacional. Uma oportunidade gigante para quem deseja ser visto por olheiros de grandes clubes do país. E teve gente aqui que foi observado e passou por experiências jamais vividas antes. O Adriano foi um dos escolhidos. Ele passou uma semana fazendo testes no Palmeiras de São Paulo. A expectativa foi que era um time grande, um time com muita visibilidade, um time bem estruturado, um time com jogadores excelentes, bem fisicamente e em habilidades também. E nós passamos uma semana lá fazendo avaliação com eles. O Rian também viu as portas se abrirem. Recentemente, ele foi chamado para jogar o Campeonato Maranhense Sub-20, onde defendeu o Inter Caixiense, da cidade de Caxias. Foi muito bom receber a experiência de vários jogadores grandes que tem lá, jogadores bem, que rodaram em muitos times grandes. E eu roguei lá pelo time do Inter Caixiense, uma boa equipe lá de Caxias, que é bem respeitada. Mas a gente não conseguiu ser tido, mas vale a experiência que eu recebi lá. O time, que é comandado pelo Jefferson, voltou a treinar há pouco mais de um mês. O campo que eles usam estava com problemas e impossibilitado de jogar a bola por conta da lama que fica quando chove. A Cufa, central única das favelas que organiza o torneio de futebol, abriu as pré-inscrições no fim do mês de maio. E o atual campeão já está com praticamente todo o time montado para defender o título. Feliz pelo título que a gente conquistou, mas a gente não quer parar por ali. Os meninos estão muito focados na taça das favelas, porque eles sabem que é uma porta de entrada para muitas outras oportunidades. Ser campeão foi muito difícil, sim, mas se manter como um é que é mais difícil ainda. Por ser campeão a gente está mais visado, está o time mais falado e é o time a ser batido, na verdade. Então eles estão cientes disso, estão focados e estão sempre tentando melhorar nisso aí. O caminho rumo a quem sabe o bicampeonato está apenas começando. Porque fácil, todos eles já sabem que não vai ser. A gente foi campeão, a gente deu uma parte para ajudar a escolinha, que é muito importante isso. E também mudou o nosso bairro muito, nosso nome no bairro. Vamos chegar com o pé direito como campeão, né? Vamos chegar com o pé direito e vamos para cima. Porque o isoleta, para chegar aqui, não foi fácil não. Então a gente vai se manter campeão e vai ganhar essa taça. A gente leva como nosso principal campeonato a ser disputado no ano a taça das favelas. A gente deixa isso muito notório para eles. E desde o primeiro dia de treino até hoje, pensamento totalmente na taça das favelas. Lógico, estamos jogando outras competições, mas a taça das favelas é a nossa principal competição no ano. E eles estão cientes e sabem que a gente vai para lá para ser o isoleta campeão, como todo mundo conhece, né? Se Deus quiser. Vamos falar agora de Muay Thai, porque teremos na próxima semana o campeonato piauiense da modalidade em Piripiri. E tem lutadores aqui de Teresina que estão nos últimos ajustes para o torneio. Pés no tatame e luvas na mão. É assim que o Railson e o John iniciam os treinos, enquanto se visualizam em um lugar mais distante. No campeonato piauiense de Muay Thai, que será realizado em Piripiri no dia 17 de junho. O responsável por trabalhar essa dupla é o Neto, que construiu a sua própria academia, que hoje ajuda a implantar a modalidade na vida dos seus alunos. Há uns 6, 7 anos atrás, eu fui buscar por informações sobre o Muay Thai. Eu já treinava com outros mestres, mas era um Muay Thai misturado. E aí surgiu a necessidade de buscar a informação mesmo correta do Muay Thai. E aí eu fiz cursos fora, fiz cursos específicos de treinador com grandes nomes do Muay Thai. E aí, a partir daí, eu vim me apaixonando cada vez mais e hoje em dia eu só trabalho com Muay Thai. Assim como o Neto, o John compartilhou a sua paixão pelo Muay Thai e além de ser aluno da modalidade, também virou professor. Chegar tão longe assim nem passava pela cabeça de um adolescente que praticava futebol amador. Mas a luta sempre se mostrou mais atrativa e foi fora dos gramados que ele encontrou a sua forma de sustento. Eu acho que o esporte em si, qualquer esporte, quando você gosta, você vai querer ensinar as pessoas também. E foi isso. Eu gosto muito do Muay Thai. Eu sempre falei para o Neto, Neto, eu quero ensinar também, eu quero ser professor. Aí o Neto também começou a fazer um treinamento totalmente diferente. Então a gente vai fazer isso. Aí começou a me ajudar, eu comecei a dar aula aqui com ele. Aí depois eu falei para ele, Neto, eu quero montar um negócio para mim e tal. Aí ele me incentivou, o Neto sempre me incentivou. Foi um cara que sempre esteve do meu lado, no entanto que eu sempre estou do lado dele para qualquer coisa. E hoje eu estou com o NCT lá em casa mesmo, lá na minha casa. Eu tenho 45 alunos ativos. E eu falo sempre para ele, cara, a gente tem a nossa equipe, né, que é a Muay House. Eu quero que ela seja uma das melhores do Brasil. O Muay Thai não mudou apenas a vida do John. Para o Railson, foi uma forma de superar o sedentarismo e de começar a praticar um esporte. Antigamente, como eu disse, eu nunca pratiquei nenhum esporte. E ajudou muito, não só na estética, né, física, mas mental. Hoje em dia eu sou outra pessoa, assim, em questão de mentalmente, fisicamente. Porque como eu não praticava nenhum tipo de exercício, às vezes pela saúde também, era meio que puxado para mim. Treinando lado a lado há um ano, a dupla vai para Piripiri na próxima semana com a cabeça firme na competição. E diferente dos outros anos, este campeonato estadual promete ser ainda mais especial. Neste ano, pela primeira vez, o torneio piauiense vai valer como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que será realizado no mês de outubro, no Rio Grande do Sul. Vai ser uma oportunidade tanto para o Railson e para o John mostrarem o que vem treinando até agora. O treinamento tem que ser intenso, porque um lutador de Muay Thai, ele precisa, acima de tudo, ter um condicionamento físico invejável. Então o treinamento é árduo, ele é muito puxado. Tem dias que a gente faz dois, três treinos seguidos, dando um total de umas três horas de treinamento. E no final de semana a gente sempre reúne todos os atletas mais avançados para fazer aquele treino mais puxado. Ter alguém que confie neles, como o Neto, é essencial para quem leva uma rotina mais agitada. E pode ser um diferencial para o Railson, que precisa conciliar o trabalho como mecânico com os treinos para o campeonato. É um desafio para mim, né, porque vai ser um dos maiores desafios é a rotina também, que é muito puxado para mim. É corrido, às vezes eu chego aqui atrasado também, quanto é que às vezes eu saio tarde, mas aí não tiro o foco não dessa competição. Para o John, o campeonato é uma forma de levar o nome da academia em que ele treina mais longe. É um sonho que ele tem desde que foi acolhido pelo Neto. O Neto não é só treinador, o Neto é amigo, irmão, a gente sempre esteve junto, né. Eu só não fundei a Morehouse com o Neto, né, o Neto que fundou a Morehouse, mas eu cheguei e sempre falei para ele que queria levar o nome da Morehouse mais longe. E aí sempre eu falo para ele, né, eu espero que não fique só com a gente, fique com... A gente vai acolhendo quem vai chegando, né. Tem alunos meus que querem lutar, tem alunos que querem lutar, e a gente vai incentivando também para, quem sabe, né, Quando eu parar, chegar outros, né, e também representar a Morehouse. Eu estou colocando o meu sangue no trabalho, então, tenho certeza que os meninos vão fazer uma luta bonita. Vai ser um desafio bem legal para os dois, que os dois vão lutar com atletas fortes, que eu sei quem são os treinadores e sei que são preparados também. Então, a promessa é de guerra. Para eles, a guerra já começou e os treinos seguem a todo vapor. Que venha, então, o ringue e o resultado dessa grande batalha. E antes de finalizar o esporte na área, vamos rapidinho passar aqui a agenda de jogos do fim de semana das equipes piauienses que estão nos Campeonatos Brasileiros, Floresta e Alto, 7 da noite no domingo, lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vardas, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E pela Série D, a gente tem as equipes do Parnaíba e do Fluminense. O Fluminense vai jogar no sábado com o Atlético Cearense, lá na cidade de Horizonte. E no domingo, às 5 horas da tarde, teremos Parnaíba e Calcaia, no estádio Monsanta, em Parnaíba. Esses jogos aí do Grupo 2, válido pela sétima rodada. A gente fica de olho aí nos resultados, nos desempenhos das equipes piauienses. E o programa de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Até mais!